Bora China! A hora é agora em China, vamos lá rapaz! Prepara a próxima luta Marcelo Damásio Equipe Goldfighter, Pornê Azul Versus Jardel Carrapeta Equipe Let's Go, Pornê Vermelho Dirigir-se imediatamente Para a área de aquecimento Próxima luta Boa China! Boa China! Tenha calma, tenha calma! Boa China! Boa China!